Música Na sobra a Boquita bateu Tocou pro Boquita Pro Boquita, bela jogada do Boquita Música Um desvio de cabeça por cima do gol Pintou o gol, ela faz a esquerda Música Girou, girou bonito Música A pancada do Boquita Música Música Boquita colocou boa bola pro Malcom Não tá impedido Música Melhor para o Boquita Arredonda pro Taubaté e sai aqui atrás com o Rafael Castro Música Vem com o Boquita, bola pelo meio Giro, bateu Música Música Recupera o Taubaté e o Boquita de fora da área Música Música Recuperou bem o Boquita, abriu pro Malcom Música Música Boquita Boquita Música 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 Corta o Taubaté tenta armar o contra-ataque Hermínio deixa pra Boquita Colocou em velocidade pro Hermínio na direita Música Música Mandou atrás a bomba, Boquita 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 Meu bem Música 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 Boquita E o lançamento é pro Matador Música Travado pelo Boquita Música 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 Afastou, voltou, o tiro para o gol! Poquita! Poquita domina a bomba. Boa bola, o toque de cabeça! É dele, de Poquita! GOOOOOOOL! Que golaço do Poquita! Meteu a bola no ângulo. Poritas faz 2 a 0 no Atlético Mineiro. Pegou muito bem na bola o Poquita. Vamos ver a posição correta de Poquita... E GOOOOOOOL! E GOOOOOOOL!